tem ninguém não tem não não tá trancada não tem árvore se rende não então você vai sair eu vou quebrar o ouvido vou te encher de pipoca então demorou cinco quatro três tá dois um não vai sair vai vai sai sai porra sai caralho vai porra fala galera renato na área beleza seja bem-vindo a mais um vídeo de esconde esconde a e aí oço aqui com a minha nova arma de paint que eu vou usar no hunter's war porém tá com um upgrade aqui galera ela está com botijão de gás maior esse que é do é do amigo março tá ligado Ela encaixa E mano, olha a força aqui Filma aqui Rasgou Rasgou, viado Olha isso Quem tá? Parabéns Nem furou a bolinha Olha isso Vai por mim Vocês não querem levar um tiro Dessa arma de pente É muito forte, ainda mais com esse cilindrão Como vai funcionar, galera? Eu vou contar até uns 2 minutos Pra vocês se esconderem, pode ficar de boa Lembrando, não vale dentro da casa Nos banheiros, nada Não vale dentro do lago e nem fugir pros vizinhos É, usa aqui o quintal Não vale entrar dentro do carro e trancar o carro Não vale E se eu não vou desclassificar E quem foi o último O último que eu encontrar O último vai levar pra casa um iPhone iPhone 11 Lacrado na caixa Preto, nervoso Ó O último que eu vou encontrar Então Mano, se escondem muito bem Porque hoje a xiripoca vai piar Quem quer cair o iPhone? Eu não ouvi Lembrando, não vale no lago Tá, Márcio? Nem pros vizinhos Não vale no lago Nem pros vizinhos Mano, vamos ver Ó isso aqui, gente Mano Mano Viagem Mano, vocês não querem levar um tiro nisso aqui E ainda porque é luneta Então já deixa o like Vocês curtem esse conteúdo Vamos começar Então, galera Já vai se escondendo Lembrando que quem tá patrocinando esse vídeo É a Blaze, tá ligado? Mano, então Pra quem não conhece a Blaze Vamos lá, rapidão E aí, chama na Blaze Bom, galera Agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona a Blaze, certo? Estamos aqui na plataforma da Blaze Essa plataforma aqui Tem o modo Crash Modo Dobro Modo Minds Eu vou explicar pra vocês Como que funciona De uma maneira rápida E fácil, certo? Lembrando que essa plataforma É somente para maiores de 18 anos, certo? Então a menor de idade não pode E também pra quem pergunta O que que você gosta de Blaze? O que que é Blaze? O que é Blaze? Cara, Blaze Pra quem sabe que a Blaze É um site pra você fazer Uma renda extra Um dinheirinho extra Um cascaio Uma bumfunfa Dinheiro, meus parceiros Enfim, galera Vou mostrar aqui pra vocês Como funciona Né? Vou começar pelo modo Crash Que é o meu modo favorito aqui Você escolhe uma quantia, certo? Coloca uma quantia Que não vai fazer falta pra vocês Um real Dois real Seis real Dez real Vinte Sessenta real Certo? Uma quantia aí Que não vai fazer falta Pra você aprender Nessa plataforma Pra você entender Como a plataforma Funciona, certo? Porque, mano Você tem que estudar a plataforma Antes de jogar Certo, mano? Eu vou colocar aqui R$1.200, certo? Então, galera Quanto mais o gráfico sobe aqui Mais dinheiro eu ganho Só que eu tenho que Retirar o dinheiro Antes de o gráfico crachar Certo, ó Então, ó Comecei aqui o jogo Então, quanto mais o gráfico sobe Tá subindo o gráfico Eu tenho que retirar Antes o gráfico fechar Antes o gráfico crachar Então vai subindo Vai subindo Quando duplicar meu dinheiro Eu paro, mano Vai duplicar Vai duplicar Em um, dois, três E... Retirei a grana, mano Ou seja, com R$1.200 Eu fiz R$2.496 Acho que eu tive um lucro aqui, ó De R$1.296 E você pode ver outras pessoas Que tá tendo lucro também, ó Esse cara aqui, ó Esse Giovanni aqui, ó Ganhou R$1.537 Ó, esse outro aqui Ganhou R$2.760 Ou seja, esse tal de João E, ó Olha o tanto de gente Que tá ganhando grana Tudo esse verdinho aqui, ó É que tá ganhando grana, mano Olha isso, ó Esse aqui ganhou R$2.000 Essa Dani aqui, ó Dani Domingos Ganhou R$3.545 Todo mundo me pergunta Se a Blaze O gráfico é só pra você Não, galera O gráfico é o mesmo pra todos Você pode ver aqui, ó Que é online, ó Olha aqui, ó É online Tem pessoas que jogam também Então, mano Olha aqui O tanto de gente ganhou grana, véi Eu fui suavei Que eu fui um dos que menos ganhou Isso porque eu sou um cara conservador, certo? Vamos ali também Pro modo Double também, ó Você pode ver também aqui As pessoas que jogam, certo? Olha lá, ó Ó, o gráfico vermelho ganhou Olha o tanto de gente que ganhou dinheiro E olha o tanto de gente E aqui as pessoas que perderam Então, mano Você consegue acompanhar Em tempo real pra vocês verem Que não é mentira, certo? Vou mostrar pra vocês como funciona O modo Double Pra mim é tipo uma roleta, tá ligado? Se você escolher o vermelho Você ganha o dobro Ou seja, R$100, R$200 Se você escolher o cinza Mesma coisa Você ganha o dobro Porém, se você escolher o branco E cair no branco Você ganha 14 vezes o valor Então eu vou colocar uma quantia aqui, ó Vai R$800, certo? Gente, eu tô olhando aqui o gráfico Eu vou colocar aqui no vermelho, mano Seja o que Deus quiser Eu coloquei vários aqui no cinza Mas escolhi o vermelho E bora, mano Vermelhão Se cair no vermelho Eu ganho o dobro Ou seja, R$1.600 Então, R$1.600 Então, R$1.600 Certo? Eu tô com R$900 agora Tem que cair no vermelho, mano Vai Tem que cair no vermelho Que eu vou recuperar tudo Minha grana aqui Cara, ó Saiu um monte de cinza Vai ter que cair no vermelho agora Um Dois Três E... Boa, moleque! Mano Recuperei minha grana Ganhei R$4.000 Ou seja, eu perdi R$800 E ganhei R$4.000 Aí, ó Ó, o dinheiro atualizou R$4.996 Ou seja, vocês tem que ver, mano Até eu perdo, gente Às vezes eu escolho o errado E acontece E agora, só que eu consegui Eu como, mano Eu observo muito a plataforma Eu consegui coisar aqui, moleque Pode ver aqui, ó Tanta gente tá postando também, ó Vocês podem ver, ó Aqui é tudo real, fi É tudo, ó Ó, verdinho, ó Quem postou no vermelho ganhou Quem postou nos outros perdeu, tá ligado? Ó, tá aqui, ó Tá ao vivo Agora eu vou mostrar pra vocês O modo Mine, certo? Que é o modo... É o campo minado Se você... É tipo um campo minado Se você acertar Cai um diamantinho É grana pra você Se cair a mina Você perde tudo Então coloca uma quantia Que vai fazer falta pra vocês Como eu ganhei R$2.000 Então eu vou colocar aqui, mano R$3.000 Vai E quanto mais minas você colocar Mais dinheiro você ganha Porém eu sou mais conservador Vou colocar aqui Seis minas Certo? Que eu só quero duplicar meu dinheiro Se eu fazer três diamantes Eu já dupliquei meu dinheiro Então é isso que me interessa Então vamos lá, galera Tem que cair no diamante Eu sempre escolho esse primeirinho aqui Bom, diamante, moleque Diamante eu já ganhei R$684 Com um diamante Se eu quiser retirar E colocar no bolso Se fizer Eu já coloco Mas eu não vou parar Eu vou aqui agora Outro diamante Já tô com R$4.912 De R$3.000 Mas o meu interesse aqui É duplicar esse grande Então eu vou Outro diamante Já dupliquei meu dinheiro Com o terceiro diamante Ó, de R$3.000 que eu coloquei Certo? Tô com, ó Tá aqui retirar R$6.646 Então, ó Tá aqui, ó Comecei com R$3.000 Na conta E tô saindo Com R$8.642 Galera Quando você chega aqui No site da Blaze Pra depositar o dinheiro É muito fácil Você vem aqui, ó Em depositar, certo? Você vê em mim Você escolhe o modo Pix O modo Visa PicPay E pra retirar A mesma coisa Pra retirar o dinheiro Cai na mesma hora Na sua conta, certo? Então eu vou deixar O meu código de boas-vindas Aqui embaixo, certo? Vai lá E é isso, galera Essa é a Blaze Bora voltar pro vídeo Chama, moleque! Prontinho, galera Agora eu vou subir lá em cima Vou aguentar dois minutos E todo mundo vai ter que se esconder Peguem os óculos e bora Tô subindo, tô subindo Dois minutos Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, gente Vamos Vamos Bora, bora, bora Bora, bora Mano, esquece de falar Quem tá na GoPro aí, rapaz Vai, bora, bora Tô subindo pra você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Mano, vou esperar dois minutos agora Posso esperar aqui? Sim Vou esperar aqui, então, dois minutos Deixa eu já carregar a minha arma Pronto, carregada Jump Mustar um lugar pra se esconder Ah, então vai, o carrozinho Vamos se esconder, pô Ué, eu já ia me esconder. Ah, tem que vazar o... Já tinha pensado aqui. Fala aí, Marinha. Eu já tinha falado faz meia hora, viado. Espera aí, viado. Eu vou usar o bagulho. Ué, eu também vou. Além de quem chega primeiro. Ai, não tem fundo. Mano. Eu vou esconder lá no meio daquelas caixas. Será que pode? Aonde lá? Lá em cima daquelas caixas. Nossa, aqui é difícil pra caralho. Eu me fodi. Ai, me fodi, Léo. Não, mas tem que pôr mais um pneu. Coloca mais um aqui então. Não, não consigo esconder mais. Ah, tá. Não consigo abaixar. Assim, ó. Isso é o máximo. Deixa eu colocar a mão pra trás. Ai, desculpa. Vou colocar essa por cima. Espera aí. Não vou colocar essa. Vai, vai. Abaixa. Vem cabeça. Ai. Ai, vou cair. Vou cair, Léo. Ai, vaza. Vaza. Tranca aqui, Igor. Tranca aqui. Tranca aqui. Fica trancado aqui dentro, galera. Agora, vai achar um esconderijo. Siri, liga a lanterna. Obrigado, Siri. Calma, calma. Tentava esconder aqui. Aqui atrás. Ai, meu Deus do céu. Cheio de água aqui. Ai, filha da mãe. Esconder bem aqui dentro. Dentro daquela terra. Eu quero ficar aqui dentro dos bichos. Ah, mas esses bichos aqui vai bater em mim. Mano, eu queria ficar aqui dentro. Como que eu fico aqui dentro com esses bichos? Ah, tá muito visto aqui. Eu queria ficar aqui atrás, mano. Oh, meu Deus do céu. Tô visto. Rapaziada do céu. Será que eu vou caber aqui? Ai, que susto. Ah, não, bote. Você vai ficar aqui do meu lado mesmo, parça. Sai fora. Ai, gente. Ó, filha da mãe. Sai fora, tio. Que susto. Sai, maluco. Você vai ficar dando uma cabeçada em mim aqui. Você vai que aguentar aí, mano. Mano, cara. Não, mano. É só vuma, cara. Certo. 芹keltas... Está ali. Não tem um destino. Han, James, mano. Olha havia um destino. É aqui, gente. Que suma. Que suma. É agora. Nossa, excelente arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirei minha blusa pra mim, não me sujar. Passou dois minutos, tô indo. Tô indo, galera. Começou, moleque. É agora. Nossa, eu vou começar a atirar já. Achei a vida aqui. Vai. Ai, cara. Travou isso aqui, parece. Fudeu, gente. Pera aí. Vamos. Beleza. Vamos ver onde tá a galera. Começar a procurar aqui. Só bora, pai. Será que tem alguém aqui? Eu vou ter que atirar? Vou ter que atirar, então. Rendido. Você teve visto? Não. Tá com quem aí? Sai, Julinho, caralho. Hã? Sai daí se eu começar a atirar. Vai. Não, não, não. Deixa eu sair. Já se rendeu já, né? Filhada, me rendi de medo, mano. Tem mais alguém aí? Não, não. Ah, bundão. Lógico. Mano, já acabou um pente aqui. Deixa eu trocar aqui. Vai. Vamos ver. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, ah. Eu vou ter que tirar na mão. Na mão. Abriu sozinho. Tardinho. Vai, que ele tá rendido? Tardinho. Tardinho. Vai, mano. Cagoeta. Vamos ver. Quem tá por aqui. Não mesmo. Eu nunca abro aí. Abriu bem na hora. Vamos lá. Cheguei, rapaziada. Cheguei. Eu tinha visto alguém ali em cima, gente. Eu tinha. Eu juro que eu vi alguém lá em cima, mano. Quem será que é que tava lá em cima? Vamos ver. Vou começar a atirar, hein? Vai. Rendido. Vai. Sai daí. Rendido. Sai daí. Eu saí já. Rendido. Tá com quem aí? Tô sozinho. Rendi. Rendi. Vai. Não vou correr, não vou reagir. Vamos ver isso, então. Beleza. Não faz isso. Não faz isso. Sai daí fazendo favor, vai. Tá bom. Não faz isso. Vai. Eu pensei que eu tava bom. Vai, Léo. Vai, Léo. Eu tô rendido. Vai. Sai, Léo. Eu tô deitado, eu tô prestes. Tá. Vai. Vê se tem alguém dentro dos carros. Desce, sobe. Mano, esse golfo tá bem escuro, hein? Limpo. É, Guizão. Fui nos primeiros. Ah, eu fui nos primeiros também. Ah, cara. Eu vi embaixo da televisão. Ah, caralho, viado. Cê é louco. Ah, que merda. Não, eu tava de barucada. Não, eu tava de barucada assim. Não, eu tava de barucada assim. Não, eu tava de barucada. Não, eu tava de barucada. Continua a saga, fi. Chama. Valeu, Romarinho. Vou descer aí já, babai. Mano, vou olhar aqui pra última vez. Quem se escondeu que foi o Renan. Vamos passar. Vamos pra lá. Essa roda não tava aqui. Calma, eu tô aqui, tô aqui. Vai, sai daí. Vai derrubar eu. Vai derrubar eu. Tira a roda aqui desse ruim. Vai daí. Tira a roda, tira a roda aqui. Calma, eu tô conseguindo sair. Acabou. Vai. Sai daí, caralho. Tá rindo, porra. Já gritou rendido? É rendido, é rendido. Ah, tá. Eu quero um cara bom pra cagoetar, pra ganhar din-din, quem quer? Deu ruim, deu ruim. Ah, valeu, você me deu duro. Valeu. Eu fiquei aqui embaixo, depois lá que você já me viu. Aquela hora, mano, caiu o pneu duro. De onde? Caiu. Eu tô no carro. Ai, meu Deus do céu. Mano. Opa! Não. Tá se escondendo bem, mano. Vamos continuar, então. Eu preciso de um cagoeta. Fodeu. Fodeu. Cadê a galera, mano? Caralho, cadê a galera, mano? Do que tem muito carro, os caras podem se esconder dentro dos carros. Será que tem alguém indo no bagulho de Tiago? Tem alguém no trator? Caralho, gente. Mano. Não tô conseguindo enxergar nada, velho. Vou precisar nos cagoetas, senão vai ficar difícil achar os caras. Cadê vocês? Eu tô aqui. Tá, não geiu, eu ir pra essa parte, gente. Preciso de um cagoeta. Será que tem alguém ali? Será que tem alguém aqui? Nossa, eu atirei no C. E eu atirei ainda. Nossa, eu atirei ainda, mano. Pegou? Vai. Grita rendido, fazendo favor. Vai, grita rendido. Tem alguém aqui com você? Você tem alguém pra vender pra mim? Quanto você quer? Procura nada. Então vai. Seguenta um, dois. Esse tênis é seu? É. Entra aqui debaixo pra mim, Julinho. Vê se tem alguém aqui debaixo aqui, fazendo favor, no cardan. Se tiver alguém, te dou em dobro. Fala a verdade, Julinho. Julinho, fala a verdade. Certeza? Perdeu 50, então. Quer trabalhar pra mim, Gui? Te dou um vídeo pro YouTube. Bom, então vai, me ajuda. Só que você não tem arma, os caras podem correr do C? Abre os carros pra mim. Abre a vanha. Bom, peguei o Gui pra me ajudar. Cara, gente, as peças estão vazias. Olha dentro da WMW ali. Olha dentro da WMW ali. Tem alguém ali? é moderno com ter ninguém vai entrar que só eu tenho a chave manda difícil gente e aí e no fusca capotado nada rapaziada mensal foi mesmo mentira não tá gostando ideia que não tá gostando eu achei que é uma merda é muito bom agora tá sossegado aqui gostoso que eu vou ganhar um iPhone do nada mentira sai bode sai daqui rapaziada nossa não quero não errar juro acho que eu vou ficar quieto aqui já era cara os caras sumiram mano os caras sumiram rendido rendido vai ah não se rendeu já que besta não tinha arma vou parar ele não tinha arma besta agora eu tenho ah cara ó tô com dois ajudantes para me ajudar disse que tem alguém numa areia vamos ver agora vai sai vai cara bora ninguém tem ninguém tem que ganhar no medo né mano quero ver esse cara hoje tá de parabéns hein mano se escondendo hein tô vendo ninguém velho rapaziada esse é meu momento esse eu precisava ir lá para o trator ideia eu vou tentar lá no trator porque no trator ele já olhou ele não vai olhar de novo ele aqui ele pode vir aqui tá ligado mas eu não sei como tá o movimento sai bicho eu não sei se eu vou me arrepender de fazer isso tá ligado fechou fecha porta fecha fecha Você tá trampando pra ele? Ah, mancada Ah, mancada Tá trampando pra ele? Ah, viado, para Eu te dou o dobro pra você não me cagotar, tchau Eu juro que eu te dou o dobro, juro por Deus Rapaziada, consegui comprar o violino Mano, Renato vai dar, sei lá, uns 50, 100 euros pra ele Nem que ele dê mil reais, eu dou o dobro Porque se eu ganhar um iPhone, eu penso eu dar o dobro, tá ligado? E tipo assim, mano Se eu ficar aqui e ninguém mais me cagotar Porque eu sei que tem gente lá em cima que viu, tá ligado? Mas não é o Renato Tipo assim, se ninguém me cagotar, eu ganho o jogo Porque ele já olhou no trator, não vai vir aqui olhar de novo, não faz sentido Então, ó, daqui eu consigo ver tudo Todo mundo o que tá acontecendo E eles não conseguem ver aqui dentro, mano Tipo, eu simplesmente vou ganhar se eu ficar assim, tá ligado? Mano, minha estratégia foi boa Agora é só a gente esperar e aguardar Nossa, pera, o esconderijo que eu tava ali era muito bom, hein? Nossa, não dava pra me ver ali nem a pau Eu fui sair de lá Mano, eu tô com medo desse bagulho e dá pra me ver aqui dentro E eu tô, tipo, sentado de boa Já pensou, eu tô sentado de boa aqui Achando que ninguém tá me vendo e dá pra ver lá do lado de fora Agora eu vou sentar no cantinho aqui, ó E ficar quietinho Tá louco Nossa, mano, é muito baixo, é muito baixo Mano, falta um monte de gente, Márcio Caralho, mano Eu já tô até cansado de procurar, gente Tem uma portinha ali que eu acho que não tá, mano Hã? Tem uma portinha só pra passar a escada ali em cima Preto Eu acho que eles tão lá Qual portinha? Tem a lavanderia Em cima Tá em cima, é só dar pra ir de escada Pede pro Romarinho colocar a escada lá, então Oi! O cara não quer abrir, tá rendido aqui, ó Segura ele, sai aqui, já vou aí Deixa eu ver se tem alguém pra cá Ai, gente, tá difícil, essa arma tá pesada com o quadro desse bagulho aqui, véi Tô indo aí, tô indo aí Vai saindo Tô te vendo Vai saindo Ai, vou ter que ir ali Tem ninguém aqui, não Tem quantos lá? Quem que é? Olha nessa caminhonete aqui pra mim Abre aí, abre aqui atrás da tampa Pode abrir Ah, tá aberto aí? Beleza Olha dentro E aqui dentro desse Fiat aqui, ó Caralho Vai bater alguém escondido aí Nada Vou lá na portinha lá Ah, tem alguém pra cagotar ou parar? Não é Nada aqui Vê se alguém tem lado aí pra mim Aqui, ó Ó, quer ver pra burrar Tem ninguém aí, não Tem? Tem não Olha aqui pra cagotar Não, agora ele trancou Não, tá trancado Quem tá estrenando o aranjado? Ah, viu? Rendi, vagabundo Se rende Quanto pra sair? Quanto? Não, então você vai sair? Eu vou quebrar o ouvido Vou te encher de pipoco, então Vamos ver se é o barro, então Então demorou Cinco Quatro Tá gravando? Três, tá Dois Um Não vai sair? Não Vai 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 Sai Sai, porra Sai, caralho Vai, porra Vai Rendido, capitão Rendido Achei outro aqui, ó Ah, beleza Ah, mas não tô entendendo Rendido Aqui, Daniel Dá um tiro na cabeça Não tô entendendo Pula da puta Julinho, vou matar o Pedro Rendido Ah, mas eu não tô entendendo Julinho tá pegando Vai Caralho, quase deu certo Vem aqui comigo, acham correntão Lá na van, tá bem me correndo Fugiu por isso Correu pra onde? Lá na van Você tava enterrado aí Vai procurar ele que eu vou lá na van Não, falta muito de ente Falta só o mar Eu acho O Renan já peguei Quem? Então o Marcio tá na van O Marcio quem? O Marcio tá na van E o coronado ainda E o coronado, mano Não, o coronado Acho que o Bruno pegou ele Eu tava ouvindo? Não O Bruno tava de pegador não? Não Vai, Julinho Averigua aí Averigua aí Vai, abre Vai Sai 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 vamos sair não vai querer tomar né deixou então vou começar a tirar vou começar a tirar aqui só tem luz aí ó vai tá aqui ó tô te vendo pega aquele celular ali vamos iluminar aqui tá aqui sim e vamos é o Marcio que vai ficar esses lugares mano vai iluminando ele tá aqui sim Julinho aqui ó aquela roupa ali você vai aqui alguém vou atirar vou atirar vai lá Julinho vai pra ver se é pequeno o caralho viado aqui ó a bota filha da puta viado vai porra rendido rendido doido não pode hein ah mano o poder tem cara gelado com o boto 200 e ao você falar quem tá aqui junto com você 200 tem ninguém uma certeza 400 tem sim tem sim pode olhar tem sim ele não ia pode procurar vergonha de verdade nem certeza certeza lealdade lealdade deixa mano agora falta o Márcio e o coronado o prêmio tá entre os dois o marinho eu sei que você sabe de coisas que ninguém sabe né você sabe de coisa que ninguém sabe né o marinho e ó eu gostei mesmo de tudo tudo você sabe que falta dois aí né qual o seu preço o marinho não sei me dá um valor eu sei onde tem só que ele me forneceu duzentão eu achei aí então duzentão te ofereceu esse cara não vai ganhar um iPhone você sabe você quer aguentar ele né eu não vou falar é 50 não não precisa nem me pagar porque dessa vez foi outra idade comigo então tá o Márcio senhor comandante na onde ele tá correndo aqui ele tá lá atrás correndo de frente vai um por aqui um por aqui que vocês achem ele pode ir comandante já te cagou o Itaro vai na onde vai atrás da casa aqui ó pode ir seu ver se ele tá correndo se ele não estiver lá no fundo ah só vou ter que tirar essa perna cara vem aqui ó vem nessa perna aqui vai cara aí cara você perdeu iPhone por nada viado por causa do dia irmão mano caralho viado eu não ia ficar com a coronada eu fiquei quieto deixa eu perguntar só falta o coronado certeza não e o James e o Jaymon tá eu não ia ficar com a coronada que eu sei que você sabe onde ele tá aqui ó não é muito é muito também 210 não 150 coronado você me entrega 150 então eu já fui lá mano aquela hora que você desceu lá embaixo aqui ó filha da cara olha aqui o Júlio não você não achou bosta nenhum coronado te caguetaram já meu irmão você perdeu iPhone 450 real vai descendo o trator que eu tô ó eu vou te arrebentar coronado vai vai coronado vai desce mano me caguetaram me caguetaram me caguetaram filha da mãe que eu lhe me caguetou mano eu vou tirar então eu vou descer e vou tirar vai desceu vai coronado te vender 450 agora eu vou vai caralho vai caralho vai vai caralho James ganhou só falta o James mesmo só falta o James ele tá certeza que só falta o James certeza eu acho que alguém comigo o James foi mas nem te caguetar por 210 reais eu falei que pagava o dom para ele não foi eu que eu falei você ganhou ele como eu vou saber eu vou ligar para ele mas ele ganhou mesmo né eu acho que assim tem mais gente eu procurar a mão eu vi uma cabecinha levantando em cima do teatro nossa que você subiu lá em cima não viu a nossa tá onde você ganhou você tá no banheiro você ganhou você ganhou não tem onde ele tá só ele tá senão ele tá aqui onde você tá onde você tá eu tava atrás dos carros aqui no fundo aqui vocês nem viu cadê ah mas lá não vale lá não vale desclassificado não vale e foi desclassificado ganhou 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 gan que nunca foi dito isso em específico. Como é que acontece? Todas os escondes-escondes que eu faço premiado, eu nunca escondo nada lá em cima, nem os moleques, porque a gente preserva os carros mais caros ficando na parte de cima, da parte do carro. E ali fica a segurança, a gente não quer expor a segurança, o trabalho dele, eles têm família, tem tudo. Eles são pessoas que trabalham e protegem a gente, ficando na parte de cima e cuidam dos carros mais coisas. E o James estava escondido lá. Então, assim, é um ato democrático. Tipo assim, se todo mundo fala que valeu, eu assim, eu de tempos que eu moro aqui, pra mim nunca valeu lá em cima. Porque lá, assim, é fácil. É por isso que você não achou. Sabe por quê? É fácil entender? Porque se eu vejo alguém subir lá, eu deixo a casa. Aí eu fico dando a volta. Então, assim, lá nunca valeu. O coronado realmente, você estava onde no início? Guilherme, você vai ver, meu? O Vulao ficou muito... Você está embaixo do... Guilherme, eu estava embaixo do carrinho ali, junto com o bode, aí você olhou o trator e desceu. A hora que você desceu, eu corri pro trator, porque eu sabia que você não ia olhar lá de novo. Guilherme, o Vulao ficou nervoso, você vai ver. Mano, e aí, alto democrático, o James ganhou ou não? Quem acha que o James deve ter ganhado? Levanta a mão. Ah, eu concordo, porque ele nunca veio aqui. É que ninguém falou nada. É que ele não sabia. Mas, assim, o James nunca veio. Mas você falou... O coronado vai rifar. Você falou da casa pra baixo, ali no... É, isso foi. Meio, meio. Meio, meio. Não, não é assim, não. Não, não é assim. Porque é o iPhone. O mais fácil fazer é dar pro ante-penúltimo, tirando vocês o último. Ah, não, peraí, peraí. Quem acha que o coronado deve ter ganhado? Seguindo a Zé. Claro, concordo, de verdade. Seguindo a Zé, o coronado ganhou, mas quem precisar mais é o James, então... Quem quiser comprar o iPhone, eu dou milão pro James. Justo, né? É justo. Justo. Te dou mil e quinze mil, então, vai. Não, ok. Aquele frio é o onze. Ô, Jota, você que participa. Vem aqui. Você que participa. Vários escrutos que eu tive na casa. Lá em cima, valeu? Nunca valeu. Nunca valeu. Não, não valeu. Até porque a gente tem um próprio jogo. E outra coisa. Nunca valeu. Se valia lá em cima, a primeira coisa que eu ia 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 ser lá em cima. Mas não, não valeu. Não valeu. Então, coronado, parabéns. Se ganhou o iPhone, oi! Não existe nessa casa, com certeza o James precisa mais do coronado, é. Mas tem que ser justo. A gente é justo. Se fosse com o Renan, ele não iria gostar. Se fosse com o Marcio, não iria gostar. Se fosse com o Léo, o Farah, qualquer um de vocês não iria gostar. Segue as regras, igual eu falei. Igual eu falei, não vale dentro do lago. O Marcio vai lá, se esconde no lago. E com certeza não iria chá, porque eu não iria procurar no lago. Então, ele ia ganhar. Não iria ser justo para os outros que seguiram a regra. Então, parabéns, coronado. Não ia participar, né? Se for embora, se for embora. Então é isso, galera. Mano, até o próximo. Esconde, esconde, premiado. Tem muito mais iPhone para a gente fazer. E relaxa, que vai ter os próximos. E, gente, vocês estão começando a mandar bem. Tá bom, gente, eu tô aí, sim. E aí Legenda Adriana Zanotto